Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. Sorteiei aí pra sete pessoas. Um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas. Novamente. Vão ser sete ganhadores. Um dólar. Código um dólar csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card um dólar. Cara, então, velho. Entra aí no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direto também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doação aí no último... Último dois meses aí. Teve duas doação. De... Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord e tá nas... Nas plataformas aí. É... Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando o... Entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, é... Depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? Último sorteio foi de uma K de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito pro sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Tá no Discord. Tá no Discord mais um vídeo, galera. Hoje mais um dia na série Testando Caixas. Estamos com 1.500 dólares. Lembrando, o código C4 ativo aí com 40% de bônus. Mais um brindezão top aí. Agora, começo do mês, começam as remessas novamente, beleza? Gift card e skins. Também vai ter picks. Mano, é o seguinte. Estamos hoje aí com os 1.500 dólares. Cara, deixa eu ver o que eu faço hoje aqui. Cara, eu vou gastar 500 dólares no upgrade. O inscrito aí pediu pra gente fazer o upgrade. Então, vamos fazer o upgrade. Vamos gastar 500 dólares. Eu vou tentar aí, cara. Skins de 500 dólares. Vou tentar essas facas aqui. Uma de cada vez com 50 dólares em cada upgrade. 7%. Bora lá? Vamos ver se alguma vem? É loucura? É loucura a porcentagem baixa, mas se vir uma delas, já compensa aí. Porém, a chance é de não vir, né, velho? A maior chance é de não vir. Bora lá, então. Eu, sinceramente, pessoal, não sou muito surtido pro upgrade. Tem gente que é muito surtido, tem gente que é muito azarada. Eu sou um dos que é muito azarada. A sorte é que eu tenho abrindo caixa no meu upgrade, cara. Tem inscrito lá que posso lá todo dia ganhando lá com centavos e skins bem caras. Não é meu caso, velho. Parece que aqui vai dar ruim. Agora nada. Até agora, cara, não tá nem chegando perto, velho. Nem chegando perto. Temos mais dois upgrade ali no sal do pescoço ali. Cara, vamos até 500 dólares. Vamos até 500, vamos gastar mil. Vamos gastar mil. Opa, parece que veio. Veio. É isso, pô. Aí, cara. Ó, dá o final aí, ó. Perdemos 10 dólares, cara. Pô, tá ótimo. Veio, cara. Aí, ó. Vamos até gastar mais um pouco, vai. Vamos arriscar. Mano, é loucura. Mas vamos tentar fazer um pouco mais louco agora, vai. Não, meu não. Meu aqui. Vou colocar 500. Vamos tentar essa linha de baixo aqui. Ou não. 500. Peraí. 500. Vamos tentar essa linha de baixo aqui agora. Ou 50 novamente. Vai, mais 500 dólares. Mano, veio uma. Dificilmente vai vir outra. E veio. Ó lá, mano. Paguei a boca. Tamo no profit agora, velho. Se eu parar por aqui, agora tamo no profit. Não, vou tentar mais uma. Vou tentar mais uma. Quem não tem sorte no upgrade, ó. Respeita. 7, 7. Eita, 7, 7, 7, hein, mano. É um sinal. 7, 7, 7 é um sinal, hein, cara. Só que não. 7, 7, 8. Agora a gente pode chegar em 500 dólares, não vindo mais nenhuma, porque ele já tá no profit, porque já veio uma já, velho. Essa dela eu nem quero que venha. Ela é bonita, é legal. Já tinha que mandar ela, mas... Comparado às outras aí, hein. Eu prefiro qualquer outra. A animação da Falcon é meio meme. É, a casinha não veio. Essa luvinha aqui podia vir, tá? É top. Só que nesse valor aí, ela é toda arregaçada. Não sei nos S2, né? É Falcon e Gamadol, porque também é Falcon, mas é bonita. Mas a Falcon é meio meme, velho. Sei lá, velho. Uma faca boa pra jogar de scotch. Não veio, beleza. Cara, vamos tentar... Essa daqui. Não veio. Essa daqui. Não veio. E vamos tentar 9 dólares. Vamos até o final agora, né, mano? Já gastamos aí. Já gastamos aí, velho. Bora até o final. Uma loucura. Vamos no... Já parasse ali, agora a gente tava no profit, mas... Vamos arriscar. É isso, vamos arriscar. É uma loucura mesmo. Aqui, bora, a louvinha. Pegamos duas facas, nada mais junto que uma louva. Mano, eu vou atrás da... Da robótico aqui, velho. É? Tô com um pouquinho mais rápido. Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Cara, parece que passou... Passou... Como que é o nome? Olha ali, né? Deslizou ela. E vai a última. Na última vem, cara. Na última vem, cara. Na última vem, na última vem, na última vem. Mano, terminamos com duas facas. Mano, foi de 918. Terminamos no prejuízo, praticamente, porque a sc4... Vai custar 1.000, você teria 1.400, 1.100 ali. A gente tava no profit, quisemos arriscar mais aquilo. Deu bom para, espera um pouco. E nunca tenta a mesma tática várias e várias vezes, porque normalmente vai dar ruim. Dá bom uma hora, outra hora vai dar ruim. Tem que oscilar as táticas aí, mas é isso. Fizemos um vídeo upgrade aí. Vou tentar fazer um vídeo com um upgrade bem... Com um pouco saldo aí, vocês pediram. Vou depositar aí na conta de alguns inscritos, na minha conta secundária também. E vou fazer com pouco saldo para tentar pegar skins aí de 10, 15, 20 dólares. E as skins que eu pegar vai ser sorteada para vocês. Ideia de vídeos inscritos aí, vou fazer então. É isso, então. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!